Tô pela quebra de Transalp, a BM me aguardo Que no jet hoje as louca confirmada vem É que eu nem sou de insistir, mas se me veja pede Tô bancando as puta tipo o sugar dead Tem, tô de cordão e de juju na cara Comendo as de pedigree, com papim de vira-lata Se ligou no estilo, viu que eu não mago o toque Comprando igual boy, de grife de vida louca E o recalcado fala, sonha fiscalizando Tati, Soninho, a Mimim e eu sigo comprando E ela sente e não para, eu tô me concentrando Ela pede tapar na cara, eu vou realizando Que mina gata, essa louca pique venenosa Vai jogando a bunda, trava e rebola Oi, se prepara sua gostosa Já gamo no pezinho, na sequência do toma, toma Que mina gata, essa louca pique venenosa Vai jogando a bunda, trava e rebola Oi, se prepara sua gostosa Já gamo no pezinho, na sequência do toma, toma Na sequência do toma, toma Na sequência do toma, toma Vai jogando a bunda, toma